Uma boa noite, Gisela, graça e paz. Olha, vamos abrir o nosso coração desde o início. Antes de entrarmos no assunto, eu quero expressar a minha mais profunda gratidão a Deus por poder estar em vida, ígido, plenamente lúcido, com todas as faculdades bem exercitadas. E diz eles que meu desejo ao começar este tempo tão precioso é que todos estejam bem, você tenha o gozo da plena saúde. Hoje em dia, a coisa mais preciosa que existe chama-se saúde. E esse tema que vamos tratar sobre perdão, falta de perdão, também está interligado em inúmeras doenças. Nós vamos tratar com muito decoro, muita mansidão, sabedoria dos céus. Então, bem-vindas, bem-vindas, graças a Deus. Muita gente chegando. Eu dou graças a Deus por poder merecer o crédito de tantas pessoas. Olha, a doutora Rosana Ferreira, ela também está participando. Que bênção de Deus. Vamos compartilhar as mãos. É, ela vai, hein? Pedir as mãos. Ah, sim. Vamos todos compartilhar para termos bastantes pessoas esta noite com esse tema tão importante. O que é que te impede de perdoar? Eu sei que este é um assunto extremamente espiritual, extremamente espiritual. Você sabe que eu não faço nenhuma live de improviso, que eu tenho muito respeito com as pessoas que a esta hora, nove horas e dezenove minutos, estão separando um tempo para ouvirem o apóstolo. Então, eu tenho muito cuidado, eu preparo, eu tenho aqui alguns pensamentos, eu tenho assuntos que eu pesquisei. E, acima de tudo, a minha própria vida, que é também baseada nessa questão de perdão. A vida de um pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem que ser baseada também nessa questão. Então, vamos lá. Olá, graças a Deus, graças e paz amado apóstolo, a Helena Ferreira, Bispo Alessandra, Cristo Vivo de Taubaté, olha, graças a Deus, Raquel, Roberto Ribeiro, Astreia, Deus seja louvado e engrandecido. Muito bem, nove horas e dezenove minutos e nós vamos começar a tratar deste assunto, que foi certamente uma inspiração de Deus. Essas coisas que nós estamos tratando aqui, note uma coisa, é o cuidado de um pastor que cuida das suas ovelhas, tanto espiritual quanto emocionalmente. Porque os dias que estamos vivendo são dias difíceis. Então, cabe ao pastor não só ser o conselheiro, o encorajador, aquele que motiva as pessoas. E note, eu não sou um influencer, não tenho nenhum dom de influencer. Porque eu sou um homem com uma experiência relativamente importante, de 42 anos de ministério, não me canso de dizer isso, 46 anos de pregador. E no meio desta trajetória, no meio desta viagem, eu já vi muita água correr debaixo da ponta de sofrimento por causa da questão do perdão, ou da falta de perdão. Vamos lá, nove horas e vinte, vamos começar então a tratar desse assunto. Deixe-me explicar uma coisa, existem dois mandamentos e duas virtudes que são extremamente importantes, claro, posso lhe dizer que são máximas, são o top da Bíblia Sagrada, que é a questão do amor e a questão do perdão, são os mandamentos superiores. Então, alguém um dia perguntou a Jesus, Jesus, essa questão do perdão é tão importante assim, é tão relevante, quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? Jesus disse, olha, setenta vezes sete, dá quatrocentos e noventa. E a ideia que as pessoas têm é que eu devo perdoar quatrocentos e noventa vezes ao longo da minha vida. E eu lhe digo que não, quatrocentos e noventa vezes por dia, se você tiver que perdoar. Então, eu sei que perdão é uma das coisas mais libertadoras, mais libertadoras que alguém pode fazer. Eu volto a dizer, a falta de perdão, e certamente algumas pessoas que estão do outro lado vão dizer, é verdade, aposto, eu estou passando por esse drama. É como amarrar, você já viu um prisioneiro num filme com aquela bola de ferro, uma corrente, ele não consegue andar, se arrasta. Assim é a pessoa que não perdoa. É como se tivesse a sua perna amarrada e ela se arrasta pela vida. Os consultórios dos meus colegas psicanalistas e, quizás, pastores e psiquiatras estão atolados de pessoas que se atolaram na falta de perdão e hoje se arrastam pela vida. Então, vamos lembrar o que é que disse Jesus. Estou aqui com a Bíblia, você sabe, a fonte é a Bíblia sagrada. Ele diz assim no livro do Mateus, no livro histórico do Mateus, porque não é Evangelho do Mateus. Evangelho só há um, que é o da graça de Deus, os 14 epístolas de Paulo. Mas no livro histórico do Mateus, ele diz assim no capítulo 6, versículos 14 e 15. Isto está em Mateus 6, 14 e 15. Então, deixe-me começar logo, então vamos entrar fundo nesta questão, porque você sabe que se a pessoa tivesse ideia, se a pessoa tivesse ideia de que o perdão, esse mandamento de Deus, além de uma implicação espiritual, ele tem uma implicação terapêutica. Ou seja, quando eu me disponho a perdoar alguém, eu estou definitivamente evitando muitas dores e muitas doenças graves na minha vida, quizás físicas e psicosomáticas. Então, se a pessoa tivesse ideia disto, provavelmente ela perdoaria muito mais do que se sabotaria. A pessoa que não perdoa está se auto-sabotando, ela está certamente prejudicando a sua própria vida. Então, muitas pessoas preferem carregar a dor, aquela dor que se arrasta durante anos, do que perdoar. Eu já recebi em gabinete no passado muitas pessoas que só faltava perdoar para poderem viver. E muitas saíram do meu gabinete não perdoando. Não estão e não estiveram e não estarão vivendo. Estão se arrastando, estão se sabotando. Então, se a pessoa às vezes prefere carregar a dor do que perdoar, isto é um castigo. Porque o não perdão, como a pessoa pensa, se eu não perdoar, eu estou castigando o outro. E não é verdade. A falta de perdão não prejudica o outro. Prejudica você. Prejudica-me a mim, se eu não o oferecer. E juntamente com a falta de perdão, aparece às vezes uma raiva, uma ira, um ressentimento que a pessoa tem no coração. E na realidade a pessoa tem raiva, ressentimento e ira contra aquela pessoa. Mas isso tudo, na realidade, se volta contra ela. Olha só o profundo deste assunto. Quem vive ressentido, quem vive com raiva, quem vive com ira, sofre muito mais, ainda que às vezes não saiba. Mas o seu inconsciente transforma automaticamente, isso é automático, a falta do perdão numa dor física. O subconsciente faz isto, ou o inconsciente faz isto. Então, se eu não perdoo e o meu inconsciente se torna, ou faz, ou dá origem a problemas físicos, muitas vezes até em doenças muito graves. Olha, especialistas nisso, eu sou especialista da Bíblia, mas eu entendo um pouco dessa questão. Então, os especialistas dizem que a falta de perdão pode desencadear doenças ou provocar alguns tipos de câncer. Você já imaginou isto? A falta de perdão desencadeia doenças e até câncer. Porque os psiquiatras dizem isso, que a doença psicosomática, se ela está aqui na mente, se eu tenho ira, raiva, ressentimento, falta de perdão, quem vai sofrer efetivamente é o meu corpo, não sou eu. A pena, é o corpo, não é esse ser imaginário, não, é o corpo. Então, está provado cientificamente que o perdão, amado, guarda essa palavra eternamente, o perdão alivia a alma, cura transtornos psíquicos, cura transtornos psíquicos e aumenta o sistema imunológico. Vejam, senhores, que quem perdoa imuniza-se, esta palavra hoje em dia é tão importante, né? Quem perdoa imuniza-se, ela cria anticorpos. Só com o perdão você se imuniza de tantas doenças, tantas doenças, tantos problemas, você cria anticorpos, até espirituais e emocionais, contra situações que podem causar tantas dificuldades na vida da pessoa. Então, a dificuldade de perdoar aumenta dores emocionais, causa doenças e é um dos fatores que agrava a depressão. Quando você vê uma pessoa em depressão, grande parte das pessoas em depressão, elas têm a depressão muito agravada, exatamente porque se arrastam como um prisioneiro, está lá puxando a bola de ferro com correntes e não anda, não sai do mesmo lugar. Isso é uma dor, é um sofrimento muito grande. Então, quantas vezes as pessoas chegaram ao meu gabinete e pessoas que eu relaciono e que me escrevem, enfim, e cheias de uma grande ansiedade, com uma tristeza muito grande, com uma raiva muito grande, as pessoas dizem, olha, eu queria perdoar uma pessoa que me fez mal há 17 anos, há 18 anos, há 25 anos. Então, você veja, é um passado muito distante, que às vezes, veja, durante 15, 20 anos, a pessoa sofre porque alguém ou atraiu, ou lhe fez mal, ou murmurou, ou puxou o tapete, enfim. E há pessoas que nunca querem perdoar porque não conseguem perdoar. Veja, há pessoas que passam 10, 15, 20 anos engolidos por esta situação da falta do perdão. E, claro, isso gera insegurança, isso gera ansiedade, e com o tempo, veja o caminho da falta do perdão. Vem uma insegurança e um pânico tremendo a vida da pessoa. Eu sei que há pessoas lá do outro lado que vivem assim, em pânico, em depressão, em insegurança, em mágoas, porque já são 15 anos, meu apóstolo bendito do Senhor, eu não consigo perdoar aquele meu ex-marido. Já são 27 anos que o meu desejo, quando eu encontrar aquela pessoa, você vê, a pessoa se arrasta numa prisão tremenda e emocionalmente destruidora. E eu sei que há pessoas que precisam de remoer o seu passado, é um ganho que tem na sua vida, remoendo o passado e ficam lá, olha, porque ele me fez, porque ela me fez, porque flam de tal me traiu, estão lambendo as suas próprias feridas. Então, quando alguém, por exemplo, trai alguém, porque um dos gatilhos que despertam muita raiva, ira e falta de perdão é quando há uma traição. Por qualquer motivo, seja ela por amizade, que traiu, uma parceria profissional, você sabe, há pessoas que traem, são admitidas numa empresa e depois, paralelamente, correm, pegam os fregueses, os clientes dessa empresa, abrem outro. Então, há uma, às vezes, uma traição de amizade, uma traição de parcerias profissionais, de relacionamentos, de casamentos, onde há uma traição. Então, se a pessoa não elabora esta questão, se ela não perdoa, a raiva, o ressentimento vão paralisar a vida da pessoa. Por isso é que eu estou dizendo, quem perdoa, imuniza-se, cria anticorpos. Então, é muito ruim quando alguém nos magoa, é verdade, diga que sim, sim, é verdade, aposta. É muito ruim quando nos frustramos, às vezes, com pessoas que nós depositamos tantas expectativas, é verdade, e a pessoa trai, simplesmente puxa o tapete, a pessoa, enfim, faz alguma coisa que desagrada e a pessoa sofre. Então, nós temos que ter consciência de que, quando nós não perdoamos, seja ela em questões de relacionamento, familiares, profissionais, esta pessoa que não perdoa, porque diz assim, mas ela me traiu, mas ele me traiu, mas esta pessoa se fere tanto, tanto, tanto na vida, porque ela estava, na realidade, depositando esperança num outro ser humano. E a primeira lição, para não nos frustrarmos com pessoas, com o mundo, é não depositar responsabilidade nos outros quando nós queremos ser felizes. Ah, eu não sou feliz porque ela, eu não sou feliz porque ele. Então, a necessidade de nos fortalecermos como cidadãos, como servos de Deus, como pessoas espirituais, passa pelo perdão. Perdão, dizia o velho pregador, é o segredo da cura total. Então, se você quer viver uma vida íntima com Deus, se você quer viver no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, se você quer conviver com intimidade com Deus, se você quer buscar em Deus virtude e força para viver e coragem para vencer, se você quer viver de forma saudável, você tem que aprender hoje a perdoar. Lembre-se que quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus disse sete vezes sete, 490 vezes. E ele pensou, eu tenho 60 anos para usar 490 oportunidades. Mas não, são 490 por dia. E esta é que é a verdade. Então, se a pessoa perdoa, ela não vai ter dores que arrastam a pessoa, porque há muitos tipos de perdão. Perdão de pessoas, perdão de relacionamentos, perdão de dívidas, posturas equivocadas, males que foram feitos. Olha, e a experiência de um pastor que vive integralmente do ministério é muito dramática. Eu tenho vários colegas aí participando agora, meus bispos amados, pastores, líderes. Vocês têm uma história, todos nós temos uma história. Pô, eu confiei naquele pastor, eu confiei naquela diaconisa, naquela bispa e tal. Pô, foi a primeira pessoa a errar, foi a primeira pessoa a trair. Então, e aquilo às vezes gera uma ira, e essa ira às vezes leva a pessoa a ansiedade, depressão e a doenças. Então, se nós perdoarmos, nós vamos viver sem essas dores que são resultado da falta do perdão. Nós vamos viver livres. Glórias a Jesus. Nós vamos ser livres. Então, o ato de perdoar é muito importante, pois livra a pessoa, livra a pessoa definitivamente de maus sentimentos, de rancor, de raiva, e um aspecto muito importante que é o desejo de vingança. Você sabe, todos os dias nas mídias sociais, você abre lá, estão lá as notícias, né? O entregador de comida, com raiva e ira, matou o porteiro porque não queria abrir a porta do edifício onde ele ia fazer uma entrega. Marido descobre uma traição da mulher e dá em 55 facadas. Filho se sentiu mal com a sua mãe e com seu pai, deu dois tiros. Enfim, você percebe a raiva e o rancor com o desejo de vingança quando a pessoa, esta pessoa que não perdoa é que efetivamente está doente. E quando você se sente muito negativo com essas pessoas que fizeram mal, aquilo que elas manifestaram de pior chegou à sua vida, e claro, isto, se você sabe, ou eu perdoo ou vou desencadear uma série de doenças físicas, psíquicas e espirituais. Então, não é só o meu emocional, quando eu perdoo, que se beneficia. É o meu corpo todo, é a minha relação com Deus, é o meu caminho de vida, é o meu futuro, é o meu amanhã. Porque se você guardar uma mágoa contínua durante muito tempo, isso é extremamente nocivo, extremamente nocivo. É nocivo para o corpo, é nocivo para a alma, é nocivo para o espírito. E quem não perdoa vai limitar também as suas possibilidades de amar. Você sabe que às vezes, quando há traição num casamento, enfim, o marido, a esposa passaram por esse drama, às vezes a pessoa sai de uma relação e ela tem uma série de feridas, de raivas, de inseguranças, e numa segunda, terceira, quarta relação, ela não tem a capacidade nem a possibilidade de amar, porque ela se paralisa. Ela não produz vida, porque está lá o câncer espiritual da falta de perdão. Então, pessoas que não conseguem perdoar, geralmente são pessoas imaturas, emocionalmente, têm muitos problemas de saúde física e saúde emocional. Pastor, e quanto ao espírito? Aí eu volto à questão espiritual, que eu acho que é a mais importante. Se eu não consigo, olha o que eu te vou dizer, hein? Anota aí, sublinha aí. Se eu não consigo colocar em prática o maior mandamento de Deus, que é do amor e do perdão, como é que eu posso ter uma relação com Deus? Jesus disse isso, eu acabei de ler aqui na Bíblia. Se você perdoar, será perdoado. Se você não perdoar, não será perdoado. Então, isto é um assunto libertador. Você está entendendo? É um exercício. Então, se perguntaram ao sábio, sábio, o que é perdão? E o sábio respondeu, é a fragrância que sai das flores quando elas são esmagadas. Às vezes, uma pétala, você pega um cesto de pétalas, não tem tanto cheiro, mas se você esmaga, vem ali uma fragrância. Então, o sábio disse, perdão é a fragrância que sai das flores quando elas são esmagadas. Então, como é que eu posso ter paz e tranquilidade na minha mente se eu estiver sempre remoendo raiva de alguém que me magoou? É verdade que a pessoa que você diz, eu estou com raiva dela, ela continua vivendo a sua vida, porque há um mote aí que dizem, ah, quem leva o supapo é que sente, quem dá se esquece. É verdade. Então, às vezes a pessoa está lá remoendo, aprisionada, doente, forma doença psicosomática, a vida paralisada, as coisas não andam. Você está lá remoendo um mês, dois, um ano, dois, três, quatro, ah, ele me magoou, ela me magoou. E essa ela ou eles estão vivendo a sua vida tranquila, enquanto você está se remoendo em mágoas. Então, o perdão é uma oportunidade para se liberar de amarras negativas do passado e poder seguir em frente. Você sabe, algumas pessoas estão participando agora pelo Instagram, YouTube, Face, enfim, dizem assim, olha, a minha vida não anda, porque lá dentro, você sabe, quando a pessoa guarda esses rancores, essas iras, ela não avança, é um prisioneiro que tem uma bola de ferro amarrada com uma corrente e não anda. O perdão, então, é uma grande oportunidade de você se liberar de amarras negativas do passado. Jesus mandou perdoar porque o perdão é terapêutico, amado. O perdão, além de espiritual, ele é terapêutico. Se você quer seguir adiante a sua vida, imagine nós temos alguém aí que diz, ah, mas meu casamento fracassou porque o meu marido, porque a minha mulher, e agora eu não consigo amar outra vez, enfim. E você está lá remoendo porque ele fez, ele aconteceu, eu me lembro como é que foi, é a primeira... Enfim, e se você não se liberar disso, se você não exercitar o perdão, você não segue adiante. É um exercício. Então, perdoar é uma ação libertadora. Você está ouvindo? Perdão é uma ação libertadora que simboliza a inteligência de uma pessoa. O imaturo, que não é inteligente, não perdoa. O inteligente sabe, perdoar é a cura, perdoar é terapêutico, perdoar é me libertar, perdoar é tirar de mim as amarras do passado, perdoar é amadurecer. Então, eu sei que pedir perdão para alguém, ou para muitas pessoas, I'm so sorry, para muitas pessoas, a pessoa diz assim, ah, eu não perdoo e não peço perdão porque isso é me humilhar, isso é me rebaixar. As pessoas pensam assim, eu não dou o meu perdão, eu não peço perdão, eu não ofereço perdão, porque isso é muita humilhação, apóstolo. Eu tenho que me rebaixar, então ele é que me traiu, agora eu tenho que me rebaixar dizendo que estás perdoado. Na realidade, pedir perdão não é humilhar, não é rebaixar, é simplesmente crescer e amadurecer. Perdoar é vivenciar Deus. Pedir perdão é uma arma na nossa vida. Perdoar, quando você diz assim, eu perdoo, eu libero. Se não, se você não perdoa, você está impedindo a chance de você viver coisas novas na sua vida, novas possibilidades, ter satisfação da vida. Eu sei que às vezes é duro, porque a pessoa deixa lá, e eu acredito que isso são setas de Satanás, porque muita gente depois começa a dar desculpas. Ah, mas é difícil, poxa, o senhor não está nos meus sapatos, o senhor não imagina o que essa pessoa me causou, poxa, eu perdi um negócio, eu perdi uma família. Não, se você quer viver uma vida de novas possibilidades, ter satisfação na sua vida pessoal, você tem que perdoar. Então, existem pessoas que têm muita facilidade de perdoar. outras, têm que aprender a perdoar. Tem gente, olha, eu tenho muita, muita facilidade de perdoar. Você imagina, pastor, líder de uma igreja grande, convivendo com o público em muitos lugares do mundo, enfim, tem sempre pessoas que não são a favor. Aliás, quem aplaudir 100% de tudo é porque não é inteligente, você sabe. Então, quando alguém me fere, manda uma mensagem, acusa, murmura, fala, eu tenho uma facilidade de passar por cima disto, liberar, me libero a mim, libero a pessoa. Eu não durmo, não me deito, nem me deitaria, seria uma ofensa ao Espírito Santo. Eu, como pastor, tenho que subir num altar, tenho que pregar, tenho que ser um paradigma, guardar no meu coração uma mágoa porque a irmã se exporina, o Godofredo chegou, disse, puxou o tapete do apóstolo. Amar, eu tenho muita facilidade para perdoar. Mas há pessoas que não. E há pessoas que se sentem muito revoltadas. Quando se diz, você tem que perdoar, ela se sente muito revoltada com a ideia de que tem que perdoar. E você está vendo que a falta de perdão faz tão mal a vida. Mas há pessoas que são muito revoltadas. Quando diz, olha, a sua vida não vai para frente. Enquanto você não perdoar, quando você não liberar o perdão, enquanto você não aprender a perdoar, enquanto você não deixar de reagir com indignação, com raiva, quando você não tem esta possibilidade, amado. Se você não perdoa, se você não aprenda a perdoar a sua vida, não vai. Não vai adiante. Está amarrado, como dizem aí. Está amarrado, é verdade. É ter uma bola de 500 quilos com uma corrente. Então, lembra-se quando Jesus, no Pai Nosso, na oração que ele fez em Mateus 6, Jesus disse, olha, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que temos ofendido. Então, o próprio Jesus ensinou, dizendo, você tem que perdoar para ser perdoado. Olha aí, por que você está indignado? Me digas aí. Por que você está indignado? Vocês estão a entender? Eu sempre digo à minha esposa, de vez em quando, com a idade que eu tenho, eu não posso mais admitir algumas coisas na vida. Mas as pessoas infringem, elas têm boca, falam. As pessoas falam que têm boca. Então, eu aprendi, chegou uma situação maligna ou ruim, a primeira coisa que eu faço, está perdoado. Não quero me corroer, me envenenar com essa situação. Então, você não pode forçar ninguém a perdoar. Eu já juntei no meu gabinete, às vezes, marido e mulher, filhos e tal. E discuto daqui, discuto dali, e a pessoa não consegue perdoar. E eu, às vezes, forçava um pouco. Puxa, uma perdoa, dá uma chance. Há pessoas que não dão chance para ninguém. Estão tão traumatizadas que não dão chance para ninguém. Sabe o que é que elas vivem? Ancoradas em raiva, em ressentimentos. É um castigo na vida. Na realidade, é um castigo. Que a pessoa está se autocastigando. E a pessoa diz, não, mas eu estou assim, e aquele que me feriu vai sofrer. Balela, não vai sofrer nada. Quem feriu vai embora, desaparece. A pessoa está se ferindo, está se castigando, porque ela não consegue perdoar. Então, veja, há uma correlação muito grande entre falta de perdão e raiva e hostilidade. Claro que nós precisaríamos três, quatro horas para tratar desse assunto, porque ele é muito longo, não é verdade? É a razão que estão filas em consultórios de médicos, de psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, pessoas que estão, na realidade, aprisionadas. Então, a raiva e a hostilidade mantidas ao longo do tempo, pela falta de perdão, elas são um risco de ataques cardíacos. Isto a ciência ensina. Essas emoções negativas, associadas a outras situações, elas geram, como eu disse logo no início do programa, elas geram câncer. Geram câncer. Então, a mágoa contínua, durante muito tempo, é extremamente nociva, tanto para o corpo, quanto para a alma, quanto para o espírito. Ah, mas eu não consigo perdoar. Então, você vai sofrer. É um castigo se você está se auto-infringindo. Você tem que liberar. Então, quantas pessoas estão aí estressadíssimas, porque têm muito ressentimento e muita raiva? Deus me livre se eu virava deixando a ira na minha vida para o dia seguinte, o sol se pôr sobre a minha ira. Nunca deixaria na minha vida. E olha que, às vezes, são pancadas violentas. Então, o estresse é diretamente proporcional à quantidade de ressentimentos que a pessoa tem ou de raiva. A pessoa fica muito estressada. Então, meu amado, Pedro... A Bíblia diz que quando Pedro pecou, ele pecou três vezes. E ele três vezes perguntou a Jesus, aliás, Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. E como ele negou três, Jesus inquiriu-te com três vezes. Tu me amas. Porque o que Jesus estava querendo? Substituir qualquer sentimento negativo na vida de Pedro, para que ele aprendesse, com o perdão de Jesus, a perdoar outras pessoas. Chama-se amor. Então, eu entendo que a live desta noite também se reveste de uma grandeza extraordinária, porque eu estou ensinando que a capacidade de pedir perdão ou de perdoar está ligada à vida espiritual, à vida física e à vida emocional. O perdão, o perdão, ele é capaz de apagar impactos negativos de estresse, de angústia, situações duras que a pessoa vive, doenças que se instalam, que depois, com o perdão, são liberadas da vida. Por isso, pedir perdão ou perdoar não é rebaixar, não é humilhar, é crescer. É grandeza. Então, quando alguém tem um erro e tem a grandeza de dizer, olha, me perdoe, eu errei. Há pessoas que não perdoam, mas você fez a sua parte, você se liberou. E se a pessoa tem uma pessoa que ofendeu e vem e diz, eu queria lhe pedir perdão, eu errei. E a pessoa não perdoar, ela está se castigando, ela está se adoecendo, ela está se limitando, ela está cortando as impossibilidades da vida, ela está incapaz de amar, olha, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como esta questão é muito importante. Então, perdoar não é acabar com a justiça, fazendo justiça, porque alguém teve um ato negativo contra a minha pessoa. Não, perdão existe, e Jesus mandou perdoar, para que nós sejamos livres de todo o negativismo, de toda a mágoa, de toda a frustração, de toda a raiva, porque isto tudo, amados, creiam nisto, isto é a experiência do pastor, isto só desencadeia maus sentimentos, pensamentos, às vezes de suicídio, doença, doenças várias, como o câncer, e o pior, o pior, é que afasta a pessoa da comunhão com Deus. A vida fica paralisada. Então, quando você perdoa, isto é terapêutico, ela se imuniza, ela cria anticorpos, eu tenho anticorpos de perdão. Quando a pessoa vem com duas pedras, eu não envio mais duas, eu perdoo. Então, nós temos que amar, disse Jesus, até os próprios inimigos. E se eu não for capaz de amar um irmão, um amigo, um familiar, uma pessoa que me fez algo mal, como é que eu vou poder amar a Deus? Não é verdade? Eu estou afastado da comunhão com Deus. Então, perdoar não é um ato de libertação para quem cometeu o mal. Por exemplo, Cisporina fez o mal a Godofredo. Então, se Godofredo perdoa, ele não está libertando a vida da Cisporina. Ele está se libertando de sofrimentos. Perdoar, então, você pergunta, pastor, mas imagina lá, o senhor está falando de um assunto, o senhor não sabe o que eu passei, foi muito dramático, como é que eu vou me esquecer? Não, eu não estou falando de esquecer. Perdoar não é esquecer, porque nós temos um inconsciente e um subconsciente. Mas é libertar-se, é não deixar que isto arruine a vida, não limita a vida, não impeça de ser feliz, não impeça de viver um grande amor, ou então ser um grande empresário, porque alguém lá atrás me traiu, puxou o tapete, nós fazíamos um negócio de sociedade, e a outra pessoa foi por trás e puxou o meu tapete. Então, há situações, amado, por exemplo, quem sofreu abusos, abusos sexuais, abusos físicos, ela não consegue esquecer essa situação. Imagina lá, tem homens que têm a capacidade, isto é, irrascível, de bater na esposa, a esposa do bater no marido. Você sabe quantos anos depois a pessoa diz, puxa, ele me bateu. Então, às vezes esquecer não é o perdão. perdoar é aliviar a dor interior, é transformar essa dor em resiliência, em resignação. E você sabe, quando você perdoa, e se resigna dizendo, puxa, eu perdoo, ainda que tenham feito tão mal a minha vida, ainda que me tenham traído, ainda que tenham puxado o tapete, ainda que tenham... Quando eu perdoo, eu crio combustível para uma vida transformada. Cresce como ser humano. Exatamente. Então, perdoar é reconhecer as cicatrizes, é reconhecer os traumas, as situações difíceis, e deixar, deixar para trás, deixar que as cicatrizes sejam curadas. As feridas, elas vão... O tempo ajuda isto, sim, é verdade. E a pessoa que perdoa sente um alívio na sua alma tão grande, uma leveza tão grande, ao invés de ficar despejando vinagre com sal em cima das feridas. Você sabe que a pessoa... Ah, ele me feriu. Então, todos os dias vai lá e bota um pouquinho de vinagre com sal. Arde, arde. E a pessoa... Não, eu estou sofrendo, mas porque ele me fez, ele me aconteceu. Então, é despejar vinagre sobre a ferida. Vai arder muito mais. Quando a pessoa faz isto, de sofrer em cima do sofrimento, isso é um prazer mórbido. Isto dói eternamente. Então, meu amado, talvez você diga, mas apóstolo, eu me acho muito fraca, muito fraco para perdoar. Deixa eu lhe dizer, não se acha uma pessoa fraca para dizer, eu perdoo. pois perdoar é um sinal de inteligência emocional, de crescimento e de maturidade. Só perdoa o inteligente, o sábio, o maduro. A pessoa que tem inteligência emocional, ela sabe, ou eu perdoo, eu vou sofrer. Então, é uma decisão de não deixar mais que o passado condiciona o teu futuro. Porque eu sei que Deus pediu que eu falasse deste assunto, porque há pessoas que não teriam um futuro auspicioso, porque estão amarradas ao seu passado, estão condicionadas. O futuro delas está condicionado ao passado. Então, entenda isto por gentileza. Perdão é um ato interno. É um ato que beneficia o perdoador. Então, nós não precisamos daquele que nos prejudicou para chegar e dizer, oh, eu vim aqui me ajoelhar e pedir perdão. Automaticamente, a pessoa espiritual, a pessoa de Deus, a pessoa que ama verdadeiramente, ela automaticamente, independentemente, se a pessoa que ofendeu, vem ou não vem pedir perdão, o que agrediu, vem ou não vem perdão, a pessoa perdoa. A pessoa se libera desse trauma. A pessoa diz, eu quero viver, eu não vou remoer, não vou jogar vinagre na minha ferida com um pouquinho de sal, de um Himalaia, que é para, sabe, eu lamber as minhas feridas com a minha dor. Não faça isso. Perdoar agrada muito a Deus. Muito a Deus. Perdoe para agradar a Deus, porque quando você faz isso, Deus lhe acrescenta. Creia que o perdão é para a sua saúde física, o seu bem-estar mental e o bem-estar espiritual. Olha, e quantas coisas magoaram? Então, magoar o crente, se você dizer, pastor, mas eu estou magoado, eu tenho que aprender a zerar. Eu tenho que aprender a zerar. Eu tenho que aprender a reconciliar. Isto é espiritual. O espiritista, o católico, a pessoa que não tem religião, ela não se importa com isso. Mas nós temos que aprender a zerar as coisas. Então, perdoar não é um ato de libertação para quem cometeu o mal. Imagina, já lhe estou dizendo, a Cisporina ofendeu o Godofredo. Quando o Godofredo perdoa, ele não está liberando a Cisporina, ele está se libertando do peso da falta de perdão. Ele diz, eu perdoo, ponho uma pedra em cima, não vou me esquecer porque o meu cérebro é ativo, mas isso não me fere mais. Não faz mal. Então, nós sabemos que o perdão é um processo. Às vezes tem altos, às vezes tem baixos. É como qualquer processo. Tem avanço e tem retrocesso. Mas, aos poucos, a pessoa vai entendendo os benefícios que o perdão oferece ou os estragos que a falta de perdão causa. Com o tempo, ela vai percebendo que a maturidade, o amor de Deus, o amor que nós temos a nós mesmos também, nos dão a capacidade de perdoar. Então, perdoar é um processo, às vezes complexo, que exige transformações profundas nas concepções que temos sobre um trauma, sobre um evento de traição, sobre um engano. Você tem que ter, realmente, uma transformação profunda, uma concepção da espiritualidade da vida com Deus para você dizer foi traumático, mas eu vivo a minha vida, estou seguindo, estou com ventos bons a meu favor e o meu barco vai adiante. então, é necessário, e digo isso como seu amigo e pastor, deixar a raiva, deixar a mágoa, desista esta noite de viver o papel de vítima e recupere a sua força, abandone a sua raiva, lute para você ser feliz, senhora, lute para você ser feliz, meu irmão. Então, apesar de qualquer atrocidade ou todas as atrocidades que possam ter ocorrido na sua vida, não deixe que a raiva continue a exercer uma influência nociva sobre você. E eu queria lhe dizer, no lugar da mágoa, no lugar da dor, no lugar do ressentimento, no lugar das amarras, dos nós, que às vezes a pessoa tem que se envolver com tarja preta, com remédios tremendos, muito, com efeitos colaterais pesadíssimos, porque ela precisa de apagar-se para poder viver. Quem está fazendo esse mal todo é a falta de perdão. estão no lugar da ira, no lugar dessas raivas que as pessoas guardam, que fazem tão mal e fazem doenças aparecerem, coloque Deus, coloque Jesus. Para recomeçar ou começar sem qualquer peso, é necessário você perdoar ou pedir perdão. Isso também envolve humildade, porque eu estou lhe dizendo, não é um processo fácil, especialmente você veja quando as pessoas abusam umas das outras, batem, agridem-se, ferem-se. Eu me recordo, já contei aqui numa das lives anteriores, do ano passado, em Angola, eu vi, eu vi com os meus olhos uma coisa dramática, uma senhora casada com um senhor, até era pescador, e acho que a senhora traiu ele e fugiu do bairro onde morava e foi morar na rua Diogo Cão, onde nós morávamos, descobridor de Angola. Então, num domingo, chega um senhor para uma moto, sobe com uma faca tipo um punhal, chama a mulher para fora do apartamento e dá-lhe umas 20 ou 30 facadas no rosto como vingança. Você vê? Você imagina a loucura do que é falta do perdão, Fábio. Agora, o mais estranho é que passado uns 15 dias eu encontrei no centro da cidade de Luanda este casal de mão dada passeando e ela cheia de pontos e band-aides no rosto, nos braços, enfim, de mão dada com este homem. Que capacidade esta senhora teve? Ela teve à beira da morte perdoar quem o ofendeu. Mas isto é espiritual, isto é bíblico. É verdade? É um processo. Não é fácil, mas tem que acontecer. Ou você perdoa ou você se amarra e a tua vida não vai adiante. Então, a falta de perdão condiciona o futuro. Eu queria que você, ao terminarmos este momento, daqui a pouco nós vamos orar, que você nunca mais esquecesse isso. A falta de perdão condiciona a vida quanto ao futuro. A falta de perdão. Então, o importante não é querer vingança, o importante é deixar o coração livre e ter esta decisão magnânime de dizer você me ofendeu, flando tal fez, flando tal fez, mas eu tiro isto do meu coração. Porque se eu pensar em vinganças, amado, vingança não é de Deus. Quem se vinga é o próprio Deus quando ele é humilhado. Então, não sou eu que tenho que me vingar. Eu tenho e acredito na justiça de Deus. É isso que você deve fazer. Então, suas emoções vão ficar bem a partir desta noite. Você vai fazer projetos, você vai poder pensar no amanhã, tem gente aí que foi abandonada, você vai poder pensar no novo casamento, no novo homem, nova esposa, novo marido, novo empreendimento, enfim, nova vida em Cristo, nova vida em Cristo Jesus. É a proposta do Espírito Santo esta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, eu quero te engrandecer, te louvar, magnificar o teu santo nome, dizer, Senhor, o quanto eu sou grato pela obra extraordinária que o Senhor fez na minha vida, pela vocação celestial, por todo o bem confortador e consolador que o Espírito Santo tem feito em minha vida. Obrigado, Senhor, porque tu me deste um coração perdoador, senão eu não estaria vivo hoje. então, Senhor, neste momento que pessoas decidam definitivamente se liberarem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, dessa amarra, desse nó e deixem, vivam e deixem viver. Sigam adiante em sua vida, sejam fortes e determinados, que quem está nos ouvindo se imunize com anticorpos do perdão e nunca mais, nunca mais você deixará que um vírus dessa natureza destrua a sua vida. Eu te abençoo, abençoo o teu lar, abençoo a tua vida, eu repreendo toda arma forjada contra a tua vida, todo darde inflamado, seja agora apagado, seja paralisado toda a intenção, tudo que diabo e satanás jogaram nos teus caminhos, seja agora despojado, derrotado, vencido, pisado, virado, pô, coisa nenhuma e deixe o seu coração saudável, durma em paz, pense no amanhã, faça isso com humildade e você será livre e feliz. Amém, amém e amém. Muito bem. Estamos aí, vinte e duas horas e sete minutos, temos ainda sete minutos do programa. Deixa eu lhe dizer, hoje tivemos oração na igreja, maravilhoso, um tempo na catedral, forte, fogo de Deus na igreja, recebi no meu WhatsApp um bispo me falando disto, bispo Paulo, e amanhã temos escola bíblica, às dez horas da manhã com o bispo Daniel, que fez vinte anos de ministério conosco, com a bispa Lídia, e quarta-feira à noite, sete e meia da noite, vamos ter uma noite de excelência, nós vamos compreender e honrar a obra que Jesus fez, eu falei sobre perdão de pecados, sobre libertação de doenças, de maldição, mas falta um ponto que eu acho fundamental que é o julgamento, porque a maioria das igrejas legalistas julga e deixa as pessoas de mais julgamento e as pessoas às vezes vivem uma vida apavorada porque um homem decidiu dizer isto, é verdade, ultrajando o espírito da graça e profanando o sangue da aliança. Então quarta-feira será maravilhoso, mas deixe-me também dizer, no sábado os jovens vão falar sobre testemunhos da profecia que recebemos, uma benção, e no próximo domingo, olha, eu já estou falando do próximo domingo, nós vamos falar sobre Ele nos escolheu, para você entender como há, está em andamento um julgamento de Deus nesta terra com todas as situações que estão ocorrendo. Assim foi no passado, todas as vezes que as pessoas quebravam as regras sexuais, profanavam a aliança, se voltavam contra Deus, faziam leis contra Deus, todas as vezes que isto aconteceu houve morte e destruição. O nosso país está andando em cima deste viés. Nós vamos discutir isso no próximo domingo na igreja. Muito obrigado, então, por você ter me dado esta credibilidade, eu me sinto muito feliz das pessoas gastarem tempo ouvindo a voz de um profeta, coisa maravilhosa, é um tempo bem investido, não é? Eu queria também passar para você, para você que precisa pedir perdão, nós somos maduros e tem que enfrentar, você tem três atitudes, pelo menos três atitudes a fazer, procurar a pessoa, tentar reparar um segredo, porque as vezes há coisas que você consegue reparar, outras não, assumir que você errou, e se você não conseguir reparar, entregar nas mãos de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado, então, é uma questão muito interessante. É, porque as vezes a pessoa também não aceita que lhe peçam ou que lhe liberem, né? Você vai tirar um peso tão grande da sua vida, totalmente, porque o fardo que uma falta de perdão, liberar, e uma falta de pedir perdão, ocupa imenso. Isso acaba com o sistema. É verdade. Porque a Bíblia diz que aquilo que eu imagino na minha alma, eu sou. É verdade. Né? Descartes falou aquilo que eu penso, se eu penso, eu existo, enfim, você tem que pensar que esse pardo, que essa falta de perdão, que esta, talvez, o não pedir perdão, eu não vou fazer isso porque você vai se tornar uma pessoa grande quando você entender que nós precisamos seguir os passos de Cristo. Amém. Como o apóstolo falou há pouco, né? Em um minuto. Jesus perguntou três vezes a Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama? Ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, que é Deus, que era Deus, ele precisava ouvir que aquela boca que o negou, que o traiu, estava pedindo perdão, dizendo que este episódio da minha vida seja substituído por amor. Glória a Deus. que na sua vida a falta de perdão ou liberar perdão seja substituído por um sentimento de amor, de misericórdia tão grande que você vai ficar surpreso como Deus vai ocupar esse espaço com coisas boas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós deixamos aí o telefone da igreja também, 3017 9090. E se você quiser entrar aqui no chat, por favor, fica à vontade. Minha gratidão, olha aí, Bispo Alceu Garda, Vanusa, Regi, ah, no próximo segunda-feira nós vamos tratar de um assunto muito beleza. Por que há pessoas que são duras consigo mesmo? É o assunto da próxima segunda-feira. Alguém disse aqui, perdoar é nobreza, tantas coisas estão entrando aqui muito bonitas, é muito importante as pessoas darem esse feedback para o pregador e aprenderem a praticar esse mandamento de Deus e não se deixar engolir pela mágoa e se arrastar aí na vida infeliz e doente. Está bem? As rugas, olha quantas rugas, quantas rugas às vezes estão no rosto da pessoa que não tem o coração duro que não perdoa, não é verdade? Então, olha só, que você tem uma noite muito feliz, manda um abraço em meu nome, um beijo da nossa bispa, declaramos uma semana muito abençoada, saúde, força, energia, vigor de Deus, nós amamos vocês em nome de Jesus, mesmo à distância, nós temos muitos irmãos, ainda tem um minuto aí, hoje o irmão Gilson me escreveu e disse, desde março de 2020 que eu não vou à igreja, acho que tem uma comorbidade, ele disse, mas eu fui fiel durante todo esse tempo, eu dizimei e ofertei mesmo não podendo ir à igreja, é verdade? uma benção de Deus, glórias a Jesus, glórias a Jesus, um grande beijo, um beijo a todos, uma boa noite, uma semana vitoriosa, graça e paz com os anjos de Deus, boa noite.